Boa noite, está começando mais uma oração da minha noite. Estou aqui no nome do Senhor Jesus Cristo para fazer uma oração. Uma oração, mas essa oração vai abrir suas mãos. Prepare-me de já um pouco mais. O meu Deus está aqui preparado, daqui a pouco estarei apresentando a Deus e o milagre vai acontecer grandemente em nome do Senhor Jesus. Antes da oração, eu quero trazer uma mensagem. Quero ler aqui um texto para você. Está aqui escrita no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35, que diz assim. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, Nazareno, passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E quando ele chegou, perguntou-lhe, dizendo, Que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Um homem cego, Bartimeu, estava me ligando, pedindo esmolas no caminho, Quando, de repente, ele ouve passos de uma multidão e pergunta, O que era aquilo? Disseram para ele, Jesus, o Nazareno, está passando. E aí ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem a compaixão de mim. E as pessoas que estavam passando por ali, Repreendiam ele, para que ele se calasse. E ele clamava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem a compaixão de mim. Preste atenção, Quem sabe você já orou a Deus, Já fez uma campanha, Quem sabe você apresentou uma situação que você está enfrentando, E você não teve resposta, Você não teve êxito, Você não viu um milagre acontecer na sua vida, E você já até pensou em desistir. Você já até pensou em não orar mais, Em não fazer mais campanha, Quem sabe por alguém da sua família, um parente, Isso acontece. Você já colocou currículo em várias empresas, Você quer um emprego, Você quer alcançar uma bênção, Quem sabe você tem um problema no seu casamento, Você vive brigando, E você já pensou em ter desistido do seu casamento. Mas nós aprendemos aqui com esse texto, Com o que Bartimeu fez, A reação dele. Porque o importante é a reação dele, Quando as pessoas começam a repreendê-lo. Em vez de ele ficar calado, Quieto, Em vez de ele se calar, Ele clama mais alto. Ele chama por Jesus. Ele faz de tudo para que o Senhor Jesus Cristo, Ouvisse a ele, E lhe desse a saúde. Então, Que você possa também, Fazer como o cego Bartimeu, Que clamou por Jesus, Não incomodado com aquilo que as pessoas estavam dizendo, Mas acreditando que Jesus Cristo ia abençoar a vida dele. Olhando para Jesus, Você vai buscar mais, Você vai se entregar mais, Você vai apresentar a sua família. Se porventura, Você não recebeu a bênção que você estava buscando, Orando, Clamando, Não desista. É o motivo para você insistir, É o motivo para você orar mais, É o motivo para você fazer um propósito, De uma oração, De campanha, Até fazer um jejum. Propósito de jejum? Jejui, Busque mais, Apresente a Deus, Tenha certeza, De que tudo isso vai passar, Tudo isso vai mudar, Agora você precisa ter fé, Porque quando, O Senhor Jesus, Parou e mandou, Que ele fosse até o Senhor Jesus, O Senhor Jesus disse assim, O que queres que te faça? O que você quer que o Senhor Jesus faça por você? Qual é a bênção que o Senhor, Que você quer que o Senhor faça na sua vida? Você vai dizer, O Senhor Jesus disse para aquele homem, Vê, A tua fé te salvou. O que vai abençoar a cada um de nós, A mim, Ou a você, O que vai abençoar a sua vida, É a fé. Você precisa ter fé, Você precisa confiar, Você precisa acreditar, De que o Senhor vai abençoar a sua vida, Vai fazer o milagre acontecer, De que vai dar tudo certo, De que a porta vai se abrir, De que a bênção vai chegar, Em o nome do Senhor Jesus. Não olhe para a dificuldade, Não olhe para o problema, Mas olhe para o poder de Cristo Jesus. Porque se Martimeu, Fosse dar atenção, O que as pessoas estavam dizendo, Repreendendo ele, Mandando ele se calar, Ele não teria, Ficado curado, Ele não teria, Clamado mais alto, Ele não teria se esforçado, Se esforce, Se esforce, Para alcançar o seu milagre, Se esforce, Para lutar, Por um parente seu, Se esforce, Para ver, Sua empresa crescer, Prosperar, Se esforce, Para ter uma vida melhor, Se esforce, Para ser liberto, Para ser transformado, Pelo poder de Jesus, Se esforce, Para buscar mais a Deus, Vá à igreja, Vá à igreja, Uma, duas, três vezes, Por semana, Vá mais, Quanto mais você puder, Vá à igreja, Se esforce, Ah, mas se alguém mandar você, Ficar em casa, Reclamar, Porque você está indo para a igreja, Faça a sua parte, Faça a sua parte, Faça aquilo que, É preciso fazer, Nem todos, Vão crer, Nem todos, Vão querer fazer, Assim como, As pessoas mandavam aquele cego, Ficar calado, Mas, Sabe por que, O cego não se calou? Sabe por que, O cego Bartimeu, Clamou mais alto, Pela necessidade, Que ele tinha, De ser curado? Sabe por que, Você não vai desistir? Pela necessidade, De receber o milagre, Que você espera, Continue, Vai valer a pena? Sim, Você será abençoado? Sim, A vitória vai chegar, Para a glória, Do nosso Deus, A necessidade, Ela fala mais alto, Muitas pessoas, Podem até lhe julgar, Muitas pessoas, Podem até, Falar que, Você está perdendo tempo, Indo para a igreja, Orando, Buscando, Fazendo orações, Ou até jejum, Mas essas pessoas, Não sabem, A necessidade que você tem, De receber a sua cura, Porque essas pessoas, Não sabem, O quanto você sofre, Às vezes, Tomando remédios, Medicamentos, Para aliviar as dores, Falar, Falar, É fácil, Mas quem está, Vivendo, O sofrimento, Sabe, O quanto doloroso, É, Sofrer, Padecer, Com a enfermidade, Com o mal espiritual, Em sua vida, Com o problema, No casamento, Problemas, Com os filhos, Na família, Então, A necessidade, Ela fala mais alto, É fácil, Dizer, Não vá, Vá, Igreja, É fácil, Falar mal, Impedir, Ou tentar impedir, A pessoa de buscar a Deus, Mas eu quero ver, A realidade, Está lá no sofrimento, Quero ver, A pessoa dar, A solução, Fazer, Algo, Para abençoar, Como? Que é só Jesus Cristo que pode salvar, Libertar, Transformar, Curar, E pela fé nele, Você verá a glória de Deus, Então, Seja como o cego Bartimeu, Que não deu ouvido, O que as pessoas estavam falando para ele, Repreendendo ele, Mandando ele se calar, Não deu ouvidos, Clame mais alto sim, Ore a Deus, Vá à igreja, Fale com o pastor, Peça oração, O mal, Ele tenta impedir você de buscar a Deus, Não deu ouvidos, Invoque o nome do Senhor Jesus, Busque Jesus Cristo, Seja de Jesus Cristo, Seja cristocêntrico, O que é ser cristocêntrico? É você, Colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida, É que o seu viver gire em torno do Senhor Jesus, Chame por Jesus, Confia no Senhor Jesus, Faça do Senhor Jesus o seu legítimo Senhor e Salvador, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te abençoar, Se esforce, O Senhor Jesus perguntou, Para aquele cego, Dizendo, O que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? E ele disse, Senhor, que eu veja, E agora eu faço uma pergunta para você, Que me assiste, Me acompanha, O que você quer que o Senhor Jesus faça por você? Você responde para você agora, O Senhor Jesus disse para aquele homem, Vê, A tua fé te salvou, E eu digo para você, A tua fé, Vai fazer um milagre na sua vida, Vai trazer a paz, O livramento, A transformação e a proteção Que você precisa Em o nome do Senhor Jesus. Então, deixo essa mensagem, E agora eu quero fazer uma oração por você, Para abençoar a sua vida, Sua casa, Abençoar o seu lar. Vamos orar, Pegue seu copo com água, Se você separou, Vamos fazer uma oração de fé, No nome de Jesus Cristo, Acredite, É uma oração, Mas essa oração vai mudar a sua vida, Vai te abençoar, Em o nome de Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Meu Deus, Eu entro em oração agora, Eu oro por todos que neste momento, Acompanham esta oração, Ora comigo, Meu Senhor, Eu te peço agora, Em nome de teu Filho, Senhor Jesus, Que o Senhor venha abençoar, Atender cada oração, Cada pedido, Cada clamor, Que está sendo feito, Neste momento, Porque o cego Bartimeu, Quando ele estava clamando, Ele ouviu as pessoas, Mandar que ele se calasse, Mas ele não deu ouvido, Aquelas palavras, Ele clamava ainda mais alto, Que esta pessoa agora, Meu Deus, Não venha dar ouvido, Ao sentimento de dúvida, Ao pensamento negativo, Que esta pessoa agora, Ela venha crer, Confiar, Pai da Santa, O milagre vai acontecer, A benção de Deus, Vai estar sobre esta vida, Sobre esta família, Sobre este lar, Sobre esta casa, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Eu te apresento a todos agora, Que oram, Comigo, Que recebem esta oração, Que está agora, Senhor, Neste momento, Estava esperando este momento chegar, O momento da oração, Quem sabe esta pessoa, Estava agora sentindo uma dor, Um desconforto, Um mal-estar, Mas agora, Senhor, Ela invoca o Teu nome, Senhor, Ela chama por Senhor Jesus, Ela diz, Senhor Jesus, Me ajude, Me socorre, E eu te peço agora, Senhor Jesus, Muda esta realidade, Abençoe, E faz o milagre acontecer, Para a glória do nosso Deus, Eu consagro, Eu abençoo, Consagro esta água, Em nome de Jesus, Esta pessoa, Que numa atitude de fé, Separou o copo com água, Um recipiente com água, Para receber esta consagração, Seja esta água agora, Abençoada, Consagrada, Seja esta água, No veículo do poder do Senhor, Que quando esta pessoa tomar, O milagre aconteça, Para a glória do nosso Deus, Assim o Senhor abençoe, Assim eu consagro, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Pode tomar agora da água, Tome com fé, Em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus, Estamos chegando ao final, De mais uma oração da minha noite, Que a graça e a paz do nosso Deus, Que as bênçãos do Senhor Jesus, Esteja sobre a sua vida, E sobre a sua família, Não se esqueça, Seja cristocêntrico. Boa noite a todos. Amém. 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 Amém.